E pra 5K, mano do céu, a cartinha ali no fundo, os bonecos caindo, o Valve de verdade, a comunidade te odeia, eu também um pouquinho, mas isso daqui é espetacular. Aqui vocês jogaram muito. Depois de muita espera, o CS2 finalmente atualizou. Como era de se esperar, é com muita alegria que damos as boas-vindas à nova Operação 12 com duas diferentes novas caixas, em Blade Knife e muito mais tudo isso no meu sonho de ontem, porque na real, com exceção do eu vlogueiro, todos os youtubers estavam enganados, incluindo eu, tá? Nem de longe foi o que a maioria estava esperando, exceto pelos mapas. Como todos nós já imaginávamos por tudo que vinha acontecendo, eu inclusive fiz um vídeo falando sobre esses mapas e até jogando em um deles, mapa Mews. A Valve adicionou o CS agora de maneira oficial, Terra, Mews, Memento, Assembly e o clássico do CS 1.6, Pool Day. Nesses últimos dias, tivemos alguns dos criadores desses mapas atualizando suas criações e upando as versões finais na Steam. Eles receberam da Valve um token exclusivo por suas criações. Era praticamente certeza que essa semana teremos uma atualização, mas todos esperávamos uma operação não à toa. O CS Perfect World beitou todo mundo, porque ontem eles adicionaram uma nova sessão em seu site, chamada Avalie as últimas operações do CS. Eu sei que isso não pode significar muita coisa, mas havia um texto nessa publicação que, ao traduzir, dizia Operação Amanhã. Então, ontem, todo mundo começou a ter certeza que hoje teríamos uma operação, só que, na verdade, né, fomos beitados pelos chineses. Eles erraram, ou mentiram, né, não sei, falando que iria ter uma operação, mas, ao menos, ganhamos uma atualização, que nem de longe era mais esperada, mas, ao menos, a Valve me deu um presentinho hoje. O nome desse presentinho é Decepção. KIDROP Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e, caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rinha aqui. Já estou aqui no meu CS, pessoal. E, ó, a distribuição dos 5 novos mapas que foram adicionados ficou da seguinte maneira. No competitivo, temos Tira e Mews. Mews, eu já gravei um vídeo jogando ontem, né, já testei. Dei um passo aí na frente de todo mundo. Tira ainda não. Eu ainda não vou jogar nesse vídeo, mas vamos fazer uma análise rápida aqui, porque eu vi algumas imagens do Twitter. No CSGO, eu tenho quase certeza que eu já joguei esse mapa. A lembrança que eu tenho dele é muito positiva. O mapa é muito bonito, bem estruturado. Vamos ver se algo mudou. Vou entrar de CT. Ó, é bem nítido. E o mapa se passa na Grécia. Não me diga. Diferente do Mews, esse é um mapa um pouco mais fácil de ser compreendido. Estruturalmente falando, ele é um pouco mais simples. Não há tantas informações assim. Mews, pô, tem vários caminhos. É algo bem diferente do que estamos acostumados. Então, ó, estamos no Bombsite A. Ele é bem próximo da base CT. O Bombsite B é um pouco mais distante. Então, ó, saindo aqui da base, virando à esquerda, Bombsite A. Tem uma outra posição, que é esse lugar aqui, que provavelmente chamaremos de bar. O bar tem uma janela, né, que, enfim, abre possibilidades também pra marcar ali embaixo. Se bem que o Terry, ele pode vir marotadinho. E aqui ele abre com vantagem. Alguns macetes, algumas coisas, a gente só vai perceber jogando mesmo. Ó, o meio. É literalmente um janelão. Literalmente um janelão. O Michel falou que Mills lembra Mirage. Sarah, só por essa posição aqui, já lembra mais. Esse cara mais engraçado. Né, pelo menos essa é a minha primeira impressão. Durando à direita, a gente consegue ter acesso ao Bombsite B, que, mano, juro, é um dos Bombsites mais apertados da história do CS. Eu não consigo pensar em nenhum outro mapa que tenha o Bombsite B. Ou o Bombsite A mesmo, tão apertado quanto esse. Lugar muito fechado. Só botar um pouquinho de Smoke, Molotov aqui, que já vai virar uma bagunça danada. As possibilidades de entrada aqui para o Bombsite B. É por essa porta do meio. Que lembra, né, as portas da Dust. Ou seja, os Terres precisam dominar essa região. Trocar, né, fazer uma Smoke aqui, uma Smoke ali. E aí eles podem entrar por aqui, né, ainda se preocupando com essa região. Que, com o meio bloqueado, os CTs podem rotacionar rapidamente para lá. E tem essa outra entrada B, que eu estou fazendo um caminho inverso. Onde, ó, vamos chegar até a base TR ali, que aí fica mais fácil o entendimento. A base TR, inclusive... E agora eu estou lembrando, é, é isso mesmo. Uma base TR diferenciada. Bem diferenciada, por sinal. Mas é bem bonitinha. Sai da base TR, vira a esquerda. E aí, esquerda novamente. Meio. Caraca, será que não tem um jeito mais... Ah, ao invés de abrir meio, você pode descer essa escadinha. Não subir aqui essa escada, que também dá acesso ao meio. E pronto. Chega o bom site B. É mais fácil de ser compreendido. É o mapa mais fácil de você, mano, pegar o jeito do Kimil's. Pelo menos essa é a impressão que eu estou tendo. Se em algum momento eu disse que Kimil's pode entrar no Map Pool num futuro não tão distante. Olha, eu acho que estou mudando de opinião, mano. Terra pode virar o olho. E eu estou achando que é bem provável que isso aconteça. Continuando aqui, falando sobre a distribuição. Os outros três mapas. No braço direito, encontramos Assembly e Memento. E no Corrida Armada, o clássico Pudei, pessoal. Quem nunca na infância, indo até uma lan house, jogou, né? Ou se não jogou, como é o meu caso. Lembra, né? De meninos ou meninas jogando Pudei. Que foi, mano, completamente perfeito para a Source 2. Então, além da piscina ali com a água da Source 2. As bexigas, literalmente, tem física própria. Você atira numa bexiga e ela estoura. Você chuta lá pra água, ela boia. É incrível. Só que o mais legal, pessoal, isso daqui é insanidade. Isso daqui, só a Source 2 para nos proporcionar. Abrindo a porta do primeiro armário do vestiário, você consegue ter acesso a um interruptor. E ao acioná-lo, você altera a textura do mapa, deixando como era no CS 1.6. Isso daqui é loucura. Isso daqui eu nunca vi, mano, em anos de CS GO. Alguém pode acionar novamente depois e aí as texturas voltam para a do CS 2. E assim vai, sucessivamente. Quando eu vi um clipe disso no Twitter, eu, mano, pensei que era fake, era edição. O cara fez uma montagem ali. Mas ao entrar no mapa e testar na prática... Olha isso, cara. É real. Fora os novos mapas, tivemos também algumas mudanças no sistema de ranks. Agora, para conseguir rank dos mapas, você só precisa ganhar duas partidas e não mais 10 como era antes. Uma nova animação para o MVP do round também foi adicionada. E isso eu acho muito top, porque vai dar um destaque maior. Um reconhecimento mais extravagante para quem, mano, conseguiu ganhar um round ali improvável. Um clutch, um ace. Isso daqui eu achei bem bacana. Então, essa daqui é a primeira animação. A mais básica, indicando que você foi MVP. Mas vejam só. Quando você é MVP, por ter feito 3 kills, a animação é essa. Do boneco matando 3 adversários. Quando você faz 4 kills, né? Um 4K. A animação muda ali para, enfim, um TR matando 4 jogadores. E para 5K... Mano do céu. A cartinha ali no fundo, os bonecos caindo. Valve, de verdade. A comunidade te odeia. Eu também um pouquinho. Mas isso daqui é espetacular. Aqui vocês jogaram muito. A animação de MVP para quando você defusar a bomba. Então, é o famoso clutch defuse. Para quem plantou a bomba. Às vezes o round é meio morto e o MVP acaba sendo quem plantou. E essa daqui... Para quem deu mais dano de fogo. Animação bem... Violenta, né? Para quem fez mais kills de HE. Com os bonecos voando ali, HE explodindo. E é isso. Algumas atualizações de vídeo também foram acrescentadas ao jogo. Como, por exemplo... Agora é possível ajustar e limitar a quantidade de FPS também pelo menu. Até então, você só conseguia fazer isso por um comando no console, né? O FPS Max. E aí, 0 deixava limitado. E, enfim, outros números você acabava limitando. Então, FPS Max 50 limitava em 50. Agora, no próprio menu, a gente consegue configurar isso daí. Algumas outras coisas menores, como correções de plantas para C4. Mudanças sutis em alguns locais de alguns mapas. Como, por exemplo, no Bomb B da Nubis. Agora está mais claro. Não sei como que isso impacta no jogo. E, no final, não muda nada, mano. Talvez facilite, né? Para você encontrar a C4 ali na hora de defusar. Só nisso que eu consigo pensar. No final, pessoal, não foi o update que esperávamos. Vou ter que dar os créditos ao vlogueiro, que foi... Acho que o único youtuber que acertou o predict. Ele cravou que teria uma grande atualização, mas não teria uma operação. Eu discordei. O Lex discordou. Felipeira. Todo mundo, na real. O CES chinês também beitou muita gente com o post de ontem. Acho que... Mano, não entendi até agora o porquê deles terem dito que teria uma operação hoje, sendo que não teve. Mas é isso, pessoal. O CES vai continuar crescendo. Lembrando que, no final do ano, tem major na China. China movimenta muito o mercado de skins. Então, se você quer comprar skins, está no momento bom. O importante é você comprar o lugar certo. Então, vai no Skins Monkey. Lá de cara, você já encontra preços melhores que o da Steam. Utilizando o cupom DOG, você ganha 35% de bônus. Sem o cupom DOG, já é 30%. Então, se você adicionar 100 dólares, já vai para 130, 200, 260. E assim, tanto para mais quanto para menos. 30% de cara na hora do depósito. Usou o cupom DOG, mais 5%. Faz a diferença. E, mano, entra no site pelo link da descrição. E eu não falo isso para eu, sei lá, ganhar algum benefício. É porque pesquisando no Google, você pode acabar caindo no Skins Monkey Fake. Que os caras criam e pagam anúncio para ficar em destaque. Enfim, vamos correr esse risco. Link na descrição. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Eu rio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal com o Show 1337. Falou! E aí